Fala professora! Tudo bem? Como é que você tá? Sempre linda. Como é que tá o boizinho? O boizinho tá feliz? O boi bombar. O garantido ou caprichoso? Que felicidade. O que é o porco? É um porco? Não, é a Pepa News. É a nossa jornalista. Ela tem as fontes. Isso, muito conceituada. Professora, eu tenho acompanhado você no Instagram. No Instagram. No Instagram, você lá linda. E você falando de coisas bregas. Por exemplo, topzera. Sim. Que você fala e você fala assim muito nojentamente. De pessoas que falam topzera. Mas ela faz bem a cara de nojo. Topzera. Eu não concordo muito. Isso aí. Não. Não, sabe por quê? Algumas palavras, por exemplo, site. Se eu vou a brasileirar, seria o quê? Sítio. Péssimo. Então, acompanhe agora o nosso sítio. Sítio, né? Sítio, né? Não, não dá. Entendeu? Então, algumas coisas, eu acho que a gente não pode ser tão cruel assim como você está sendo. Mas eu não estou sendo cruel. Eu apenas luto pela aprimoração vocabulário brasileiro. Você pode falar deletar. Eu não quero que ninguém fale centro de compras no lugar de shopping. Mas falar que vai fazer uma call porque está no deadline para entregar o briefing. Não dá. Para estartar a reunião. Estartar a reunião. Ah, desculpa, Cintia, mas eu acho que esse é o mindset de cada um. Exato. Exato. Eu falo que são quadrilhas linguísticas. A quadrilha linguística do coach, esse é pecaminoso, né? O coach é... Tudo é mindset, gatilho, limites, não, não são limites. Policy. Crenças limitantes. Ah, sim. São várias expressões. Pegar o código, a visão. Isso, isso. Instalei um driver na cabeça dele. É virada de chave. Instalar um driver na sua cabeça. Isso tudo empobrece o vocabulário das pessoas e até o pensamento. O QI, desde mais ou menos 1960, o QI da população só diminui devido à pobreza vocabular. Mas isso é o Piagê. Isso é o Piagê e o Paulo Freire. Com certeza. O Brasil hoje tem o nosso QI, bicho, é muito baixo, mas também não vai determinar. Você sabe disso, né? Você sabe que teve o estudo de um cara, do americano, porque ele falou o seguinte, ele falou... O que que vai... O que que é essa galera? O que que eu quero? Eu quero o nego inteligente. Pegou tudo o Samidana. Sim. É acima de 100. 100 é o médio, né? 100 é o médio. 100 é o médio. Mas no Brasil... Oitenta e pouco. Mas é 120 e pouco. Eles falam que é por causa do Paulo Freire e do Piagê, que é a nossa... Com certeza. Nosso sistema é meio bagaça. No Big Brother, os caras não sabiam dividir 100 pães por 13. É um absurdo. Eles não sabiam. 20 pessoas na mesa. Olha lá os caras, tudo falando lá, só não sei o que, tal, a cantora, tal, não sabia fazer... Falei, pô, como é que o cara não sabe fazer essa conta? É. Não sabia fazer a conta. Mas, o cara pegou população. Certo. Pegou aluno topzera. Uhum. Aluno muito inteligente, QI de 104, tipo Samidana. Tá. Estudou, pegou esses caras a vida inteira, acompanhou a vida. Deu a mesma proporção de cara que se dá bem, cara que se dá mal, cara que... Foi a mesma proporção dos burros, que nem a gente, que é burro. E aí? E aí? Não determina. Não determina. Você ser muito inteligente não determina se você vai ter sucesso na vida. Ah, sem dúvida. Entendeu? Claro. Então, então... O cara não precisa... Não é só inteligência, né? O empenho é fundamental. Tem muita coisa, né? Aí entra. Aí que eu entro. Aí que eu entro. Mas então seja burro. Não é ser burro. É melhor ser burro. Você pode ser um cara inteligente e não ter capacidade de... De se comunicar. Exato. É aí que eu entro. O negócio é ser um burro esforçado. Já vou começar a me vender. É aí que eu entro com o meu curso de oratória, Marauque, maravilhoso, para que as pessoas consigam se comunicar bem. Você é linda, você é linda e se comunica bem, você hipnotiza. Ai, meu Deus. Sentime tal qual a medusa. Não, mas é verdade. A gente... A nossa tendência é muito mais confiar em gente bonita do que em gente feia. É da linda. Pode ser um canhão. É da natureza. É um canhão falando mal. A questão não é a beleza. Depende. A questão não é a beleza. A questão é a forma como a pessoa fala. Não, não. É a beleza. É a beleza. Que a gente chama. É melhor olhar para a gente bonita, né? A beleza ajuda. Não, não. A gente chama de carisma. Ah, sim. Quando você não consegue, essa pessoa é muito carismática. Por quê? Porque ela é bonita para a gente. Você fica envolvido, que nem você, assim. Mas você acha que a beleza está do lado do carisma? Eu acho que tem pessoas que não têm a beleza, porém o carisma deixam mais bonita. Delare. Exato. Exato. É um fuzil. O fuzil é um carisma. Acho que não. É ausência de beleza. Carisma. Ele é um carisma. Ele é amado. Você tem dó do fuzil. Por isso que as pessoas... Não, não. É lógico. Ele é querida. Aí é pena. Carisma, carisma. A galera é compadecida do fuzil. Agora, qual que é a ferramenta para falar realmente bem português? Porque você defende também a leitura, que a gente lê pouco. Sim. Você acha que é uma ferramenta? Ler, a gente não... Olha, quando eu fazia entrevistas, eu tive a oportunidade de entrevistar o Collor. E perguntei a ele qual era o segredo do vocabulário dele. Sim. E a resposta me surpreendeu muito. Ele falou que desde criança, ele conservava o hábito de escrever palavras novas, palavras com as quais ele tinha contato pela primeira vez, em caderninhos, e que ele passou a vida inteira fazendo isso. Então, ele tinha um caderninho do que ele ia usar, da palavra que ele ia, sei lá, demasiadamente, que significa muito. Ai, gostei dessa palavra. Ele anotava. Vou usar demasiadamente no discurso tal. E a partir daí, ele passou a ter um vocabulário excelente. Porque se a gente depender só da leitura, a gente esquece. O ideal é que anotemos. É um bom recurso para que todos tenhamos um vocabulário amplo. E o vocabulário amplo faz com que o nosso ouvinte nos valorize. Porque as pessoas gostam tanto de me ouvir. Eu agradeço ao Emílio, que fala da minha beleza. Muito obrigada. Mas eu entendo que as pessoas gostam muito de... Me diminuindo de novo. De me ouvir pela minha oratória. É que a gente já tem intimidade, né, Emílio? É um combo. Aliás, você que já me conhece, conte para mim. Você acha que o que você está vendo no Instagram, todo dia chega essa pergunta, é um personagem? Eu sou o que você está vendo lá ou não? Não, eu acho bacana. Tem coisas que eu acho legal no Instagram. Mesmo que... Personagem. Não, a pergunta você sabonetou. A pergunta não foi por você, tá? Ela é um personagem na rede social ou é a Cintia Chaga C.P.? Ela exacera. Você me conhece há mil anos. Não, eu conheço, mas eu não conheço profundamente para saber se é um personagem ou não, entendeu? Eu acho bacana o que você faz. Tanto é que você já, quando você já viu aqui há muito tempo atrás, você já era sucesso na faculdade. No cursinho. No professor. Você já tem, você já é, não é? Mas olha que interessante. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu acho que hoje é a minha décima quinta vez aqui, se faça algo engano. Eu comecei com, eu tinha cinquenta mil seguidores, mais ou menos. E esse, eu não vou falar boom, né? Porque eu sou professora de português. E esse sucesso de agora, agora eu estou ganhando vinte mil seguidores por dia. Caramba! Na última vez em que eu vi, eu falei que eram dez mil, está registrado. Agora são vinte mil seguidores por dia. Eu vejo que eu só consegui o sucesso, esse sucesso estrondoso, depois que eu passei a não ligar para o que os empresários falavam para eu fazer. Tipo o quê? Por exemplo... Empresário de internet? Empresário de... De... De publicidade e tal. Por exemplo, a palavra top, as pessoas que me dirigiram durante a vida falavam para mim, Cíntia, você é muito agressiva, você deve falar o seguinte, top é um adjetivo que vem do inglês, que não é ideal, não é ideal por quê? Ah, porque é do inglês, porque você tem que falar português e tal. E aí eu obedeci durante muito tempo. No dia em que eu me sentei, a minha mesa, e esse A é com crase, a minha mesa, e falei que top, era cafona, que era brega, que era um horror, que não tinha envergadura semântica, eu comecei a brilhar na internet. É bonito, não é, né? Caramba, que top. Topzeira. Topzeira. Mas graças a collab que fizemos. Aí, collab, coisa horrorosa. Por que a gente não fala colaboração? Por que falamos collab? Ontem eu fui fazer uma sessão de fotos. Ai, o shooting tá lindo, que shooting. Look do dia. Look do dia. Agora, pior do que o look do dia, cá pra nós, é o do avião. Aerolook. O que o Aerolook, Emílio, veja se você concorda comigo. A Aerolook. A aerolook. A plogueira coloca a mala dela, aquela mala de mão, sempre da Remova. Em cima, a bolsa da Louis Vuitton. Aquele tênis Gucci cheio de coisas, cheio de informações. O brinco da Dior. Aí, ela faz a foto. A Aerolook. O problema do Aerolook é o que ele carrega. Não é só falar Aerolook. Porque é uma cafonice. Total. Uma cafonice. A internet virou uma vitrine. Ah, e o tal do... Então, mas essa turma... Essa turma... É turma brega mesmo. É cafona. É brega. É brega. O mundo tá meio brega, porque... É brega legal. Cafona, que é zoado. Não, mas não é. Mas qual a diferença entre brega e cafona? Ah, bom. É, não combina. Tem lá o que... Teve lá o filho de não sei quem, que tava lá cheio de joias. Filho de Francisco. Não sei o que. Ah, sim. Certo. Também é uma coisa muito cafona. Ostentação. Ostentação. É. É ostentação. Isso é ostentação. É. Ostentação. Mas eu acho que a ostentação vai... Uma hora vai sair de moda. Porque tá muito. Sim. Você entendeu? Exagerou. Tá muito. Sim. Assim como os estilos de época na literatura são sempre opostos. Com certeza. As pessoas estão se baseando em logos pra... Ah, é péssimo. É muito cafona. Porque tá muito na moda. E resvala na linguagem. É, então. Mas a linguagem muda, né? A linguagem... A linguagem é um negócio maluco. É, mas a gente... Nós precisamos nos atentar porque nós somos avaliados o tempo inteiro pela forma como nós falamos. Eu brinco. Não há Rolex, não há carro importado, não há bolsa Hermes que vai salvar a sua imagem dos seus erros de português. Não há como. Nós valorizamos quem fala bem. E as pessoas... Mas não é muito elitista isso? É, mas o mundo... Não, tudo bem, sim. Mas o mundo é assim. Pense numa entrevista de emprego. Por exemplo, vamos lá. Agora vamos à polêmica. Comecemos. Existe na linguística uma parte chamada sociolinguística. A sociolinguística é permeada de progressistas, segundo os quais tudo é preconceito linguístico. Então eu, que tenho um Instagram, arroba Cintia Chagas, maravilhoso, em que eu falo o certo na concordância e o errado, eles dizem que eu fomento o preconceito linguístico a partir do momento em que eu falo que falar menos é errado. Para essas pessoas, o objetivo da língua é a comunicação e, portanto, menos não seria um problema. Seria apenas inadequado. Tudo bem. Nós não podemos menosprezar a língua de quem não teve acesso à educação. Eu não estou falando disso. Por outro lado, quando você chegar a uma entrevista de emprego, você será avaliado. Não há como. Não há como. É a realidade. 34% dos currículos no nosso país são descartados antes mesmo da leitura devido a erros ortográficos. A turma sai burra da escola. A turma sai burra da escola. Exatamente. Exatamente. O ensino que dá certo é o ensino tradicional, gente. Essa coisa de ficar só analisando. E agora eles ensinam dialeto não binário na escola. Isso é criminoso. Criminoso. O professor escrevendo todes, amigues. Mas isso é chupinhado dos Estados Unidos também, não é? Tudo. Aliás, eu acho que o nosso problema é esse, que a gente copia todas as manias deles. Mas o americano é burro também. O americano é bem burro. Ah, a gente está copiando do americano. Agora uma burrice inigualável. É o tal do literalmente. Não é? Tudo é literalmente. Olha, nesse fim de semana eu literalmente enfiei o pé na jaca. Então você pegou uma jaca, colocou no chão e enfiou o seu pé lá. Todo mundo está usando literalmente, porque copia de quem? Do americano. E aí as pessoas vão falando bobagens atrás de bobagens e acabam comprometendo a própria imagem. É. É, faz sentido, professora. Pensamento? Não, faz sentido você saber se portar. Claro. Porque a linguagem é uma maneira... E vestir também, né? Sim. O jeito que a pessoa se vessa, né? É, o jeito que você... Que é a sua postura, né? Sim. Mas tem muita discussão relacionada a isso, principalmente pela metodologia que é no Brasil sobre o ensino. E falam algumas vezes que é ultrapassada. E uma discussão que eu vi polêmica e bizarra são sobre as notas. Que agora não deveriam dar notas e avaliar os alunos, porque ele pode ficar traumatizado. Jateadão. De receber uma nota baixa, por exemplo. Então, o aluno não tinha que ter prova nas escolas. Sim. O aluno que tem que reprovar o professor daqui a pouco. Isso. Não, não. Na verdade, é porque pode avaliar e criar um trauma. O que você acha da metodologia? Tem o construtivismo, né? É. É. Só se construtivismo. Exatamente. Exatamente. Só fazer um break? Posso fazer? Opa. Se me permite? Claro. Ele agora tá com o negócio da Disney lá. Também tá impossível. Mas é isso aí. Que negócio da Disney? Ele não pode entrar da Disney. Todo dia tem briga aqui nesse programa. E se sente o pluto. Por que você tá com isso na mão? Só o break. Tá com o pó na mão. Vai explicar depois a saudade. É pra equipe. A Matos viriu. Eu não tô entendendo nada, gente. Conversando com o pó na mão. Eu não sei. Eu não sei porque isso aqui... Melhorou muito, tá? Você gostou? Eu ficava incomodada de ficar de costas pra... Não. Agora o diretor tem toque. Tem que colocar o umbigo na mesa. Então, ele tudo tem que ficar no mesmo... Foi tudo errado no ar. TP não funciona. TP não funciona. E o link? Dieta dele não funciona. Mas tem que tudo ficar... Muito bem. Eu vou fazer o break agora. Ó, o Instagram da professora é doutora. A nossa querida Cíntia Chagas tá aqui. O final tem dois S, tá? Sim. É, arroba Cíntia Chagas. Tem quase 3 milhões e 600 mil seguidores aqui a Cíntia Chagas. Sempre muito linda. Faz o break aí, Reginaldinho. Então, então, não chegamos a conclusão nenhuma, né? Paramos... Metodologia, você acha que funciona? Paramos... Na nota. Isso, isso. Na nota. É uma imbecilidade. É uma imbecilidade completa. Porque o aluno, se ele não for avaliado pela nota, ele será avaliado por que motivo? Você, no início, falou de quando eu tinha o meu pré-vestibular e tal. Eu me lembro de... Eu fechei o pré-vestibular em 2019, mas eu me lembro que até mais ou menos 2015, 2016, eu tinha alunos, eu possuía alunos com alguma energia. Alunos que faziam bagunça. Alunos que questionavam. Alunos que participavam. De 2015, 2016 e em diante, eu passei a ter alunos apáticos, deprimidos. Nossa, uma geração, né? Iniciados em Ritalina, em Vemvance, em... O Samy foi seu aluno? Isso. O Samy foi seu aluno, não? Isso. Um, 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 uns meninos, assim, frágeis. A geração nova é ruim, é, né? Frágeis. Frouxo. Isso. É, geração frouxa essa nova. Exatamente. E o mercado de trabalho não é assim. Vocês estão aqui, neste programa maravilhoso, há anos. Você sabe, a gente, nós precisamos de uma personalidade mais aguerrida. Sim. Para que consigamos chegar no resultado. Exatamente. Tem que aprender a puxar tapete. É, fracos, fracos. Esses caras não conseguem. Mas, professora, qual que, na tua visão, é o melhor método? Porque a gente tem o construtivismo, né? Nós temos a tradicional. Na tua opinião, qual seria o melhor método para aprender a língua portuguesa? Ah, para aprender a língua... Olha, para aprender tudo. Eu gosto do que é tradicional. Por mim, nós, até hoje, em todas as escolas, teríamos o hino, a bandeira, a ordem. Professor fala, aluno fica calado. O professor é o detentor do conhecimento. Essa história de que não pode haver uma relação vertical entre aluno e professor. Tem que ser oriental. Oriental, não, a louca. Horizontal. Tem que ser horizontal. Não, é vertical. É o professor que manda. Agora, eu vejo pessoas muito mais velhas, senhoras de 90 anos, cuja educação é infinitamente superior à nossa. Então, mas sabe o que eu acho? Eu acho que essa turma lia mais. Exato. Eu acho que a pessoa que lê, se ela começou a ler, ela tem. O português dela é melhor. Tudo é melhor nessa pessoa. Mas tem que começar pequeno. E hoje em dia, hoje em dia, o mundo não é mais feito para ler livro. Puta, eu saí nas férias agora, falei, puta, peguei um livrinho, chupeta. Falei, vou, puta, não li, cara. O que é um livro chupeta? Um livro bom. Ele põe na boca um livro bom. Um livro bom. Um livro bom. Falei, porra, vou ler esse livrinho e tal, não sei o que. Eu abri, li três páginas, não li, mas falei, puta, me perdi. Me perdi porque é muita informação. Agora tá falando topzera. Esta porcaria. Não paro de gente falando, não sei o que, aconteceu isso. É o grupo, não sei o que. Agora tá falando topzera. Aí você não consegue pegar e ler. E quando você vai ler, você esquece que você lê. Você fica meio zoado. Você chama gagá. É. Meio zoado. Não chama gagá, não. Não é gagá, não. Ele nunca se lembra. Não é gagá, não. Vocês sabem o que eu tô falando. A chamou tá impossível. Eu sou o Bruce Willis. Você fala que eu sou o Bruce Willis. O Bruce Willis brasileiro, ele está gagá. Não consegue, então, parabéns. Oh, meu Deus. Ele esquece a segunda parte do parabéns. Exato. Não, mas é, cara. O nome disso é outra coisa. Rivotril. Rivotril, frontal, hexapró. Isso aí é com o Samy. Não, não. Bates. Não, isso aí não dá pra tomar. Mas você toma medicamentos, né? Eu? É. Sempre tomei. Aí, ó. Ah, mas explicado também, né? Também. Ah, isso aí. Medicadíssima. Agora tá explicado. É um pra acordar, um prazer pra dormir. E um pra ensinar. Eu não dou conta. Meu raciocínio, eu não consigo. Vivance? Então, mas... Não, vivance não. Mata alguém. Então, mas tá uma moda aí de alunos, né? No mercado financeiro. A Brina cantando. Não, eu tomo um hexapró pra ficar calma. Mas, ô professor, isso que o Emílio tava falando depende da leitura. Porque a gente tá lendo o tempo inteiro aqui. É a qualidade da leitura. Eu ia falar exatamente isso. É a qualidade da leitura. Nunca se leu tanto. Exatamente. Mas nós nunca lemos tantas bobagens. Mas será que lê? Porque a gente posta um negócio na internet e o pessoal lê só as figuras. Não lê... Só a manchete. Por exemplo, eu posto um cartaz do show na internet. Tá lá na legenda. Aonde vai ser? Aonde compra? Sempre tem a pergunta. Aonde que vai ser? Aonde que compra? Então, o pessoal não tá lendo muito. Lê as figuras. É a ansiedade do momento, né? Nós ouvimos os áudios do WhatsApp no 2. Isso mesmo. No 2. Porque tem gente muito chata. Nós vivemos no amanhã. Então... Muita distração. É muito difícil você realmente parar e ler um livro. E as pessoas só perdem com isso. Agora, imagina o professor que chega na escola. Aí tem 40 alunos. Nossa. É. No adolescente. E adolescente, você sabe que fede, né? Muito. Fede. É a transmissão do adolescente. O adolescente, o hormônio. Sim. É diferente. O hormônio do adolescente. Cheira a saco. É um inferno. É um ser fedido. Então, você pega aqueles 40 alunos. É. Tudo fedido e tal e não sei o quê. Tudo... É. Difícil o cara ensinar. Não pode falar. Por isso que fala todes. Qualquer merda que você fale pra ele, ele fala... Legal. Ele gosta. Top. É, topzera. Ele não tem do que pensar. É, não tem jeito, viu, professor A. Não tem jeito. Agora, me conte o motivo disso que está na sua mão. Eu não sei deixar esse negócio aqui. É o cajado do Moisés. É meu pau, isso, né? É seu? É meu pau, isso que nem que está aqui. Não sei. Você virou o Moisés agora. É seu? Dá um pau pro morgado. Ai, não, mas não está me incomodando. Eu só fiquei curiosa. Não sei. Estava aqui. Porque é estranho, né? O velho ficar conversando com o pão na mão. É, você falar uma coisa errada, ele dá uma... É. É. Eu não sei. Estava aqui. Ah, e está aí. Deveríamos voltar à época da palmatória, gente. Meu Deus. Eu peguei essa época. É mesmo. Chapéu de louco. Chapéu de burro. Cantinho da vergonha. Estapa na mão. Cantinho da vergonha. Cantinho da régua. Eu peguei o cantinho. A gente podia fazer o cantinho da vergonha no programa. E era melhor. E tinha que saber a tabuada de cabeça. De cor. Eu peguei o cantinho da burrice e a professora levava puxando a orelha. Puxava a orelha, sim. Tá vendo? Total. Pois é, gente. Voltemos a essa época. O QI das pessoas vai aumentar. Com certeza. Está diminuindo. Está diminuindo. Mas você também já foi meio malandrovski. Vou falar por quê. Quando você dava aula, você sabia que o ensino também é ideológico. Então você dava meio que a chave, a senha do Wi-Fi para os seus alunos para estudarem, não o correto, mas para passarem de ano. Verdade ou mentira? Mas é mentira, porque eu não entendi o que ele falou. Não é do você. Está vendo? Fazer a aula. Você tem uma dificuldade. A aula de expressão. Ah, tá. Muito obrigada. Agradeço. O que acontece é o seguinte. Quando o cara vai fazer a prova do Enem, precisa ler algum livro relacionado a um pensamento ideológico. Ah, sim. Você não fazia isso com os alunos? Sim, sim. O meu cursinho foi um cursinho de muito sucesso, porque eu dava para os alunos as frases prontas para eles colocarem na redação do Enem. Para dar uma esquerdada? Sim. Por exemplo, havia um... Gente, olha, alunos do Enem. Você que vai tentar Enem neste ano. Eu não trabalho mais com o Enem, mas aqui vai uma dica. É o seguinte. Sabe o sociólogo Betinho, irmão do Enfio? Pois é. O Betinho, ele tem uma frase que se encaixa em todas as redações do Enem. Todas. Todas. Que é a seguinte. O Brasil só avançará quando... Algo assim. O Brasil só avançará quando se voltar para a democracia, para... É só olhar aí no Google. Para a democracia, para a educação, para a igualdade. Blá, blá, blá. É uma frase dele em que ele coloca umas cinco coisas para as quais o Brasil precisaria se voltar para crescer. E aí, na época, eu colocava isso para os alunos, eles copiavam, e todos os meus alunos colocavam Betinho e tiravam mais de 960 na redação. E eu passava outras coisas para eles também. O Enem nada mais é do que uma fórmula, não é verdade? Agora, o que esperar também de um país como este, em que a ministra fala que buraco negro é preconceituoso, né? Mas ela é meio burralda, né? É burralda. É lógico que é, porra. A pessoa que fala isso é burralda. É burralda ou tem uma intenção? É burralda. Não, não, não. É burralda. É burralda. Não é burralda. O Zuzu tem um burraldo. Sempre tem uma intenção. O cara faz isso para cavar. Não, não. Não é para cavar. Errou. 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 Eles criaram uma... Eles criaram uma luta contra a cor preta. É isso aí. Eles criaram uma luta e uma luta burra. Uma luta pífia. Uma luta tola contra a cor preta. Tanto é que eles... Esclareceram. Exatamente. Eles não querem falar, vamos esclarecer as coisas. Vamos escurecer as coisas. É de uma imbecilidade fora do padrão. Então, mas isso é burraldo. Que é do dia e da noite esclarecer, não é? Isso é um burraldo que vira ministro. E aí fala bobagem e as pessoas copiam as bobagens que falam. É, exatamente. Porque se você pegar, mesmo se você usa o colo, você pega os discursos desses políticos mais antigos e não faz muito tempo, não. Show de bola. Os puta discursos. É bonito. Aquilo é bonito. Você vê se fala... Sarney. Sarney falava bonito. Enganava bonito. Sarney falava bonito. O quê? Jânio Quadros. Sane não. Você pega lá os lufos. Malucos. O que caiu lá com o helicóptero do Ulisses. Doutor Ulisses. Doutor Ulisses. Acho que era o Marrone. É importante. Deixa eu falar sério. Vamos falar sério. Então, não temos alternativa. Vamos aceitar a vida como ela é. Topzeira desse jeito. Topzeira desse jeito. Não. Porque senão a gente sofre. É chato. Verdade. Se você quiser encarar a vida e querer mudar, não vai mudar. Eu acho que não muda. Mas olha como é bom a gente ouvir uma pessoa que fala bem. Você acabou de falar encarar a vida. Você não falou encarar de frente. A burrice das pessoas me incomoda muito, Emilio. Não, eu sei. Encarar de frente porque não dá pra encarar de costas. Eu tenho alergia a essas pessoas, entende? Então, faz parte da minha vida, da minha missão de vida, fazer com que as pessoas falem... Tipo Cacantibis. Me chamaram de Cacantibis recentemente, gente. Também é assim, né? Você acha? Acho. Mas eu tenho alergia a burrice. A burrice é uma atrás da outra. Eu acho bonito. Eu também. Gente burra é muito bonita. Te diverte, né? É divertido. É divertido. Mas você não acha que a pessoa pode ser burra de um negócio e... Não, não. Eu acho que tem erros. Eu acho que tem erros. Mas eu estou me referindo, perdão, a burrice progressista. Ah, você está falando da burrice da ministra. Ideológica. 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 A burrice ideológica. É lacração. É lacração. Eu não me refiro à pessoa que não teve acesso à educação, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não me refiro à pessoa que tem... Por exemplo, eu tenho dificuldade com matemática. Eu perto de você, pelo amor de Deus. Mas a essa burrice cujo intuito é modificar a sociedade por meio da linguagem. E quem está por trás disso faz com que as pessoas pareçam... Do Ilinile, você está falando. Ilinile. É. Ilinile. É. Estou falando do capacitismo. Porque agora você não pode mais falar que fulano é João sem braço. Ah, ele é um João sem braço. Não pode. Ah, você não pode falar assim, aquele ditado. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Não pode. Porque é capacitista, né? É, pelo amor de Deus. Você viu. Você manda de cego que tem olho é vocalista. Assiste o Chapelle lá, o último dele lá. Maravilhoso, Devon. O David Chapelle é o seguinte. É só piada. É só piada pesadíssima. É isso. E ele disse que não está nem aí. Falou, não estou nem aí. Vou agora contar a piada que vocês vão ter que me cancelar muito. As pessoas precisam fazer isso. As pessoas precisam tomar atitude. Porque eu não posso mais falar, gente, você é cego, você não está vendo? Isso é uma ofensa? Será que isso é uma ofensa mesmo? Não faz sentido para mim. Para mim não faz sentido. Eles colocam amarras em nós. Ah, e a cartilha antirracista. Soldado sem braço também não faz sentido. É cartilha antirracista. É cartilha anticapacitista. É cartilha de gênero. Mas isso é para você não discutir. Você não entra no mérito. Aí só vira a verdade deles. Exato. Entendeu? Exato. Porque aí só vira a verdade. Porque você fala, pô, eu não vou discutir isso aqui, porque isso aqui é capacitista. Eu não sou capacitista, só eles que podem falar. Aí vira a verdade deles de todas as minorias. Exatamente. Eles se apropriam. É um golpe. Eles se apropriam da boa vontade da pessoa. Ninguém quer ser preconceituoso. Você não quer humilhar ninguém. Mas há de se ter algum norte, alguma sensatez. Por exemplo, criado mudo. Já falei dez vezes aqui. Criado mudo. Alguém acredita mesmo que havia um escravo segurando? Pelo amor de Deus, é óbvio. É óbvio que não. O escravo custava uma grana absurda. Você acha que ele ia deixar parado na cama um ser humano? Exato. Exato. Dizem que foi a Etna, que há muitos anos, criou isso por marketing. Caramba. Ah, ela bolou isso assim. Faliu também. Professora, por exemplo, eu tenho palavras bonitas que eu acho. Tauba. Tauba. Tauba é demais. É maravilhoso. É gostoso de falar. Resistro. Eu acho... Resistro. Resistro. Candoite. Resistro. E olha a sonoridade disso aqui, ó. Imbigo. Imbigo. E mendigo. Mendigo fede mais que o mendigo. Adevogado. Muito. Adevogado. Adevogado. Parece até ser maior, né? Dá um poder maior. É bonito. Eu gosto de mendigo. É sério? Não, eu acho. Eu acho. Tauba falou outro dia, falou assim... Galvo. Eu preciso falar com o cínico do prédio. Eu falei, o que é cínico do prédio? Aí ele... Vamos chamar o cínico. Vamos chamar o cínico. Claro, vamos chamar o cínico do prédio. Comer com galvo. Baixo galão. Baixo galão é bonito. Palavras de baixo galão. É sério. Já foi falado aqui. Eu acho maravilhoso quando também minha avó chegava e falava assim... Ai, me traz um copo de splite. Splite. É cebolinha. Mas é bonito, né? Você acha triste? Eu acho triste porque esse tipo de erro denota duas realidades. A realidade de quem não teve acesso à educação, que é muito grave, é muito sério, é muito triste. E a realidade de quem teve acesso à educação e não prestou atenção e não estudou. E é negligente com a própria educação. Ou seja, vindo de um ou vindo de outro, é um problema. Então, mas agora a linguagem tá meio de perifa. Porque se você pegar... São Paulo tinha os caras assim que falam... Hoje em dia você pega os playboyzinhos. Pega os playboy. Playboy, playboy. Ok. Zuzu. Bagulho é louco, tiozão. Usa essa linguagem. Tá certo, mano. Fermeza total. Tá certo. Lá em Carapicuíba, eu conheço os moleques lá da vila. Eles falam assim... Tá certo, mano. Firmeza, mano, tá certo. Bagulho é louco. Bagulho moeu o cabelo do Sam. Os caras aqui da... Os playboyzinhos. Jerópolis aqui, ó. Alto de Pinho. Alto de Pinho. Jardins, Casabando. Playboyzinhos. Falam igual. Eles copiam essa... Ah, mas isso daí é uma coisa cultural. Também norte-americana. Não, é hip-hop. Nova. Isso é novo. É do hip-hop. De novo é dos Estados Unidos. Isso é novo, é. Você é o jeito do rapper falar. Isso aí. Sabe de onde sai. Fala o poster do Chupac aí. Playboy é bom, chinês, australiano, fala feio, mora longe, não me chamam de mano. Mas aí, mas aí o cara, o cara, ele tá copiando uma coisa ruim. Ruim. Né? Ó, toma essa. Ruim. Não tem acento. Não é ruim. É ruim. É ruim. É ruim. Elogia, Barnabé. Vai, Caipirão. Uma vez na vida. Eu tô preocupado com a opinião da... Mas agora vai, ô, Chico Bento. É ruim? Chico Bento. E orgulho. Isso tá aqui da granja. Qual a diferença é ruim e ruim? A diferença é que ruim é o certo e ruim é errado. Ruim. São duas sílabas. Ruim. Deixando eu falar e orgulho. E é... Mas é que... Então, agora é guiana ou guiana? Ah, é... Te peguei. Não, pera, calma. Te peguei. Calma. É guiana. Guiana? Guiana. Guiana. Aqui. Roraima ou Roraima? E o Roraima? Vocês já me perguntaram aqui. Pode ser... O dicionário coloca Roraima, Roraima e Roraima. E você descobriu... Roraima. Roraima. Quem mora lá fala Roraima. Eu me lembro de você falando. Não. Roraima é Monte Verde. Quer dizer, Monte Verde em Yanomami. Que é os índios que deram. Os índios que deram. Sim. É Roraima. E eles embolaram no... Agora, o certo é guiana. E eles falam guiana porque não é Guilherme. É Guilherme. Então, os novos... Eu que dei essa explicação, Emílio. Não. Não é assim, né? É o Pablo Marçal da língua. Não, não é. É. Ela é foda. É o Pablo Marçal da língua portuguesa. E quem nasce em Tilambuco? Calma aí, Pablo. Quem nasce em Tilambuco? Quem nasce em Tilambuco é o quê? Você sabe quem nasce em Pernambuco é o quê? Em Tilambuco. Ah, gente, ele vai me pegar. Não. Quem nasce em Pernambuco é o quê? Vamos lá. Per-na... Nossa, esse é fácil, velho. Gente, eu não vou... Quem nasce em Pernambuco? Pode falar. Tempo! Nossa, não sabe. Pernambucano. Traz o chapéuzinho. Eu não quero errar ao vivo, gente. Quem nasce em Pernambuco? Pernambucano. E quem nasce em Tilambuco? A hora! Aê! Aê! Quem nasce em Tilambuco? Vai lá! Seis e dez. Quem nasce em Tilambuco? Vem do lado. Eu achando que era uma... Ah, vem do lado? Sabe o que eu achei? Quem nasce, você não responde Você não sabe Você não sabe Ai, ai, Emílio Cíntia, porra Sempre é um prazer receber você aqui Muito bacana, ó, deixa eu falar sério agora Pra você entrar lá Nas redes sociais, o Instagram Da professora Cíntia Cíntia Chagas com dois S Tem lá milhões de seguidores, tem os sites também E tem os cursos, né, professora? Sim, sim, posso falar de um que eu lanço agora? Lógico, claro Ó, eu tenho curso de oratória Pra que as pessoas falem melhor Em público, eu tenho curso de gramática Pra que as pessoas Saibam como que é O que você me perguntou Sem ser do pernambucano Tilambuco Pra que as pessoas saibam esse tipo de coisa Você gosta do Tilambuco? Você já foi muito pra Tilambuco? Que horror, que horror Aquela prazeria em Tilambuco A quinta série de São Manuel Carnaval em Tilambuco O bloco do Tilambuco O bloquinho do Tilambuco E o bloquinho lá em Minas, o Tilambuco Tilambuco Pra que as pessoas entendam de questões linguísticas Tão sofisticadas quanto a do Tilambuco E também, agora em Março Eu lanço um curso Sobre como ganhar seguidores Milhões de seguidores E milhões de reais Pela internet Vai ser bem interessante Você ganha muito Lógico que ela ganha Peraí Tô perguntando pra ela Peraí Não, tá dando um curso Você tem que saber os números As pessoas que trabalham com mercado financeiro Abre os números Olha, eu faturei tanto Ah, eu tô faturando bem Eu tenho vergonha de falar Eu tô faturando bem E aí a vida? E aí a vida, pessoal? Tá feliz? Eu me caso em maio De novo? Convida a gente, hein? Ai, que chato Convida a gente A última vez Prometo Eu vou me casar fora do país Sério? Em Tilambuco? Exato Porque, gente Casa lá com o Elvis Então não vai isso Las Vegas Minha mulher queria casar comigo Mas eu matei ela Quando é o Elvis gordo Não, ela queria casar lá com o Elvis Falei que ia casar com o Elvis Eu já fui a essa capela Mas não me casei lá Já foi na capela Tem um carro dele Veja minha tatuagem Que faz em Las Vegas Eu sou alucinada pelo Elvis Tem um filme da Priscila Você assistiu, Priscila? Bom filme A Rainha do Deserto O Elvis era um canalha com a Priscila Era Era Filha da porra Esse é o livro dela Da Priscila Presley Que foi, porra Com 14 anos ele pegou ela Sim Puta pedófilo Não, mas calma Pegou ela Pegou, cuidou dela Na planta Mas ele só finalizou Depois de casado Ele só concluiu Ele era um telé E o empresário do Elvis O filme do Elvis O empresário era o coronel O coronel O coronel Mas esse da Priscila É o livro da Priscila Que ela conta A relação com o Elvis Doidaço Elvis e eu Zoado Elvis e eu Elvis e eu Você é fã do Elvis? Mas muito Canta pra gente Muito Love me Love me Sou apaixonada Caramba Faz na grande Final de ano Beneficente Tem um filme Muito bom Que é um filme argentino Chamado O Último Elvis Você assistiu? Já É legal esse filme É muito punk Pô, eu não sabia Que você era fã do Elvis É difícil ter fã do Elvis Moço assim Menos de 80 Eu não tive nenhum Mas menos de 80 Eu não conheço um fã do Elvis Olha que depois que eu conheci o Lucas Meu noivo Eu melhorei Porque eu tinha uma coisa Eu precisava ver Assistir aos filmes Aos DVDs do Elvis Toda semana Eu Eu fui a A Las Vegas Fui Méfice Tem lá o Méfice Eu não tenho coragem Eu acho que eu vou passar mal Você acredita Eu ainda não fui E o Elvis Anão também Eu Quando houve aquele show Aqui em São Paulo Do 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 holograma Do holograma O meu convite Foi o convite número 21 Eu vim de Belo Horizonte Morava em BH Depois houve em BH Eu fui Eu passei Eu sou extremamente Fã do Elvis Apaixonada Por ele Freud explica Pô, que legal Entra lá a Cintia Olha o Elvis Olha o meu Elvis É, o boizinho Meu Deus Garantido O meu Elvis Ele precisa vir aqui Vamos trazer Deputado 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 Atuante Atuante É que aqui tem o namorado do Sami Ele não deixa vir O Siqueirinha não deixa Só vem o Siqueirinha aqui Não pode vir outro Siqueirinha o Doni Como assim, gente? O Doni passou a perna nele Agora ele tem o novo namorado Você empolaram O Doni é o meu homem Da Maldivas Professora, obrigado Sou eu quem agradece Desculpe-me pelas brincadeiras Mas eu exagerei Imagina, é um prazer É um prazer receber você aqui Cintia Chagas aqui com a gente Pra você seguir Tem lá o Instagram Da professora Cintia Chagas Você que tá no rádio O Chagas final com dois S Porque alguém provavelmente roubou O Chagas final com dois S Amém.